O evento Bota Fora, que eu já venho falando pra vocês, é um evento místico e nós vamos abrir o evento com a previsão para o Brasil. Então hoje vocês vão conferir as tendências que vão acontecer, que podem acontecer em 2023, tá? Essas tendências elas são para os primeiros seis meses somente, ou seja, de janeiro a julho. Então fiquem aí que vocês já vão conferir logo logo o que vai acontecer a nível nacional, tá bom? Não vai ser hoje perguntas e respostas, hoje eu vou trazer aí as tendências para o nosso país a nível holístico, energético. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer sobre o que vai acontecer. Estou só aqui conectando para poder fazer também, transmitir a live pela outra rede. Quem ainda não me segue, já me siga aí para poder ficar por dentro do que vai acontecer. Olá, olá, olá. Bom, vamos lá. Então agora eu estou aqui conectada nos dois app's. Então tanto aqui com vocês quanto também na outra rede. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos ver o que vai acontecer. Até eu estou ansiosa, tá gente, porque eu não tirei antes para saber. Eu estou fazendo agora mesmo com vocês aqui também, ao vivo. Então vamos lá. Mentalizando aqui, pedindo licença aos guardiões, aos guias e mentores espirituais, para a gente descobrir aí, trazer as tendências para o Brasil. O que vai acontecer nos próximos seis meses. Bom, primeiro baralho, eu já cortei. Olá, 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 pessoal do Insta. Já comecei aqui com o pessoal do TikTok, já estou embaralhando o baralho cigano. Comecei aqui com o tarô dos orixás, eles já estão já cortadinhos, embaralhados. Agora vou também embaralhar o baralho cigano. Nós vamos ter três energias aqui, tá pessoal? O tarô dos orixás, o tarô dos guardiões e também o baralho cigano. Então são três egrégoras, tá certo? O tarô dos orixás, exus e pombagiras e o baralho cigano, que é do povo cigano mesmo. Então vamos lá. Bom dia, bom dia para todo mundo. Um beijo. Mentalizando aqui. Estou ansiosa também. Tem mais alguém aí ansioso para saber o que vai acontecer. Vamos lá. Vou pedir as três principais energias do tarô dos orixás, que ele é excelente para trazer questões de arquétipos, energias aí. Então eu vou pedir três cartas para a gente saber quais são as energias aí que vão reger o Brasil nos próximos seis meses. Então vamos lá. Um, dois e três. Perfeito. Vou mostrar aqui para vocês. Olá, olá pessoal. Vou mostrar aqui para vocês as cartas que saíram, tá? Então aqui começando só. A primeira carta foi a carta de Oxum. A segunda foi a carta de Omolu. E a terceira foi a carta de Beijes. Então o que a gente pode traduzir aí dessas cartas, tá? Então a primeira energia vem falando que os próximos seis meses vão ser meses aí de prosperidade, tá? Vai ter aí prosperidade para muitas pessoas. Um mês aí de abundância. Vejo que as pessoas elas vão também procurar e querer cuidar mais de si, cuidar mais da saúde, né? O Molu vem trazendo isso também, tá? Questões de saúde, né? Vem falando de preocupações com a saúde. E Beijes vem trazendo também a energia das crianças. Então saúde com as crianças. Pode haver aí uma preocupação maior em relação a isso, tá? Principalmente pela carta de Oxum estar próximo da carta de Omolu. Vejo ali o pessoal investindo em questões de saúde, em questões de cuidados pessoais, tá? Principalmente aí também vejo saúde mental, tá certo? Então o pessoal aí vai estar investindo mais em saúde mental. Vai haver uma preocupação com relação ao corpo, com relação não só à parte física, não só à parte estética, mas também com relação à autoestima, amor próprio. Também vejo assim questões ali de doenças do momento, né? E Beijes vem falando mais uma vez, talvez aí de alguns comportamentos que podem trazer comportamentos não tão racionais que podem acabar trazendo consequências para as pessoas, para todo mundo, tá bom? Então Oxum traz a energia assim da riqueza, né? Essa questão aí da prosperidade para as pessoas, mas ela também vem falando um pouco de questões ali superficiais, ou seja, a gente acaba dando atenção para algo que não é tão importante ali no momento, mas Oxum também vem falando dessa energia de família junto com o Omolu, tá? Vem falando também de questões aí, eu vejo gravidez, né? Vem falando aí de bastante aí gravidez, tá? Então para quem está querendo engravidar, pode ser aí um bom momento essa energia aí de gravidez, né? Pode ser aí questões também de melhorias para essa área, uma maior preocupação das pessoas aqui no Brasil, né? Em relação ao nascimento, em relação ao parto, em relação ao pré-natal como um todo, tá bom? Então, para as principais aí energias eu vejo isso. Olá pessoal, bom dia para quem está entrando na live aí, não é live de perguntas e respostas, tá bom? É tendências para o Brasil. Hoje está iniciando o nosso evento Bota Fora, que é um evento místico, e eu estou trazendo as tendências para o Brasil. Então, para quem tiver interesse em saber como que vai ser aí, né? O que pode acontecer, tá bom? Fica aí na live, porque vai estar bem bacana. Cada dia vai acontecer uma coisa, cada dia eu vou trazer uma novidade para vocês. E hoje à noite, às 20 horas, vai ter uma live com um astrólogo, a Estilça. Ela vai falar sobre a regência astrológica. Então, ela vai falar sobre a regência da Lua, quem vai reger 2023 é a Lua. E ela vai falar qual é o impacto disso para a gente aí durante o ano. Então, está bem bacana a nossa programação. E hoje eu vou puxar um pouquinho mais, agora eu vou puxar um pouquinho mais cartas para poder a gente saber aí o que pode, o que nos espera nos próximos meses, tá bom? A nível nacional. Então, vamos começar por janeiro. O que pode aí acontecer para a gente a nível nacional, tá, pessoal? Vamos pensar sempre assim. Bom, aqui saiu a carta do Chicote, Estrelas e Coração. Então, o que pode acontecer aí, né, a nível nacional? Aqui vem falando, eu vejo discussões, assim, brigas mesmo, né, entre políticos, pessoas aí da alta, tá, vem falando aí de bastante brigas, bastante discussões, tá, vejo, assim, um desequilíbrio emocional entre as pessoas, tá, as pessoas que eu falo, assim, questões mesmo ali de políticos, talvez empresários, grandes empresários, né, vem mostrando ali uma briga, uma disputa pelo poder, tá, vejo ali uma disputa pelo poder, isso causando aí oscilações, isso trazendo preocupações aí, é, que podem até tirar o sono aí um pouco de algumas pessoas, tá, a carta aqui do Chicote vem falando de brigas aí intensas, né, discussões, enfim, aí, questões que vão mexer mesmo, vão trazer desequilíbrio, tanto pra quem está discutindo, quanto também pras outras pessoas, tá bom? Então, vamos aí aguardar, vão anotando pra poder a gente já fazer a nossa comparação aí quando chegar janeiro, tá bom? Vamos ver, eu vou embaralhar aqui novamente, eu vou puxar pra fevereiro, vamos ver aí o que que pode acontecer de importante, tá, a nível nacional aí pra fevereiro. Boa, bom dia pra quem tá chegando aí, pessoal de TikTok, Instagram, não é perguntas e respostas, tá bom? O evento Bota Fora começou hoje e eu tô trazendo aí as previsões para o Brasil, hoje a gente vai conferir o que vai acontecer a nível nacional. Eu falei sobre janeiro, trouxe aí as energias principais, saiu a carta de Oxum, Omolu e Beiji, e que já vem casando aí com o que eu trouxe de janeiro, né, que fala de umas infantilidades, comportamentos aí que podem também passar, mas afetar um pouco as pessoas, brigas e discussões de políticos, tá? Vamos pra fevereiro, o que que vai acontecer em fevereiro? Vou puxar mais cartas. Bora lá, puxei seis cartas agora, hein? Saiu a carta casa, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Saiu a casa, saiu a cruz, âncora, criança, aliança e estrelas, tá? Aqui a casa, mas a cruz vem remetendo aí a questões de saúde, hospitais, tá? Vejo assim, talvez aí alguma questão de saúde que pode afetar em fevereiro, tá? Vejo assim, principalmente, e aqui vem trazendo um pouco mais cartas, mais cartas de crianças, né? Então, vejo assim que pode ser algo aí que vai afetar a maioria das crianças, tá? E precisando aí de ajuda, né? A comprometimento aí, eu vejo principalmente de políticos, tá? De pessoas aí que estão à frente do Brasil, tá bom? Então, aqui vem mostrando que podem acontecer aí algumas coisas, né? Que podem trazer consequências a nível de saúde, principalmente aí pra crianças, tá? E isso aí precisando de um apoio aí muito grande, até mesmo de outros países, tá? Porque aqui vem trazendo a carta, né? Das estrelas, vem falando tanto a nível de Brasil quanto a nível internacional, tá certo? Então, assim, vejo algumas questões também, né? Se arrastando, tá? Vejo ali algumas questões que já vem trazendo um certo desequilíbrio aí pra gente continuando, tá? Vejo ali muita perseverança, vem mostrando aí também algumas questões de fato se estabilizando. Então, em fevereiro pode trazer, pode haver aí uma estabilidade também, tá? Pra coisas ali que não estavam tão seguras, vem mostrando aí que em fevereiro algumas coisas vão ficar mais claras, vão ficar estáveis aí, né? A nível nacional de uma vez por todas, tá? Vem falando também de projetos, né? Vejo ali projetos também tomando forma, novos projetos aí, novas parcerias, tá? E essas parcerias aí a nível nacional, né? Chegando ao conhecimento das pessoas e conseguindo ajudar muitas pessoas também, tá bom? E vamos agora para março. Vamos lá, hein? Mentalizando aqui, o que que pode acontecer a nível nacional em março? Puxar aqui a energia geral. 7, puxei 7 cartas, já vou mostrar pra vocês. A energia geral pra março saiu pássaros e também cavaleiro, tá? Pássaros e cavaleiro. Embaixo, lua, ratos, carta, estrelas e cão, tá bom? Bom, como que eu vejo aí que vai ser, né? A nível nacional março, tá? Aqui vem falando de promessas, eu vejo assim, muitas ali, o que foi falado, o que foi prometido, tá? Muitas questões aí que foram, né? A nível, levadas pela mídia. Vejo elas de fato, vem trazendo assim, novidades e concretizações, tá bom? Então, coisas aí que as pessoas, vamos sempre pensar ali, políticos e tal, né? Afins ministros, etc e tal, conversaram, anunciaram, é isso aqui trazendo realmente novidades e realizações pras pessoas, tá bom? Vem falando aí também, né? De novas alternativas, vejo assim, novas possibilidades, tá? Vejo ali conversas que vão trazer aí novas possibilidades, novas concretizações pra nós. Olha só, aqui vem trazendo a carta da lua, como eu mostrei pra vocês, né? A lua mais os ratos, vem trazendo ali muitos desgastes, prejuízos pra população ali, de uma forma geral, né? Pra gente, vem mostrando a nível de saúde mental, tá? Vejo ali a saúde mental do pessoal não tão bem, certo? Vem trazendo ali muitas, eu vejo bastante ali como questões de insônia, tá? Também, pras mulheres aí, pode ser que aconteça alguns, vamos dizer assim, prejuízos ali, tá? Principalmente a nível de, talvez, hormônios, tá? Tem a questão ali de planetas que eles também interferem nessas questões e eu não conheço sobre astrologia, Mas pode ser que tenha a ver, principalmente porque a lua vai reger o ano que vem, né? Então, aqui vem trazendo também, tá? Alguns prejuízos ali emocionais, talvez por conta disso daqui, que eu falei pra vocês, de reuniões ali, conversas, trazendo, acontecendo, tá bom? Então, coisas ali que vão ser anunciadas e vão começar a entrar, por exemplo, em vigor, Pode trazer, sim, questões de, pode trazer prejuízo pra muitas pessoas. Lembrando que o que eu tô falando aqui não vai acontecer pra todo mundo, né? Vai acontecer pra algumas pessoas mediante o que for falado, tá bom? E os pássaros vêm trazendo essa questão da comunicação de pessoa pra pessoa, tá? E eu também vejo ali a questão dos pássaros como uma comunicação pública, Ou seja, comunicação pelas mídias mesmo, tá? Mídia social, televisão, rádio, né? Então, essas notícias aí chegando mesmo de uma forma, vamos pensar assim, estrondosa, né? E trazendo ali novidades, fazendo as pessoas se movimentarem, procurar alternativas, procurar aí outros meios, tá? De repente ali, às vezes até tendo que mudar de cidade, né? Porque o cavaleiro vem falando dessa pessoa aí, que ela vai mudar de cidade, fica num lugar, vai pro outro, tá bom? Bom, continuando aqui embaixo, a carta, as estrelas e também o cão. Aqui vem mostrando, né? Mais uma vez aí as pessoas, eu vejo como se fosse aí recebendo, tá? Recebendo aí cartas. Cartas, recebendo papéis ali, recebendo documentos, tá? E essas pessoas aí tendo que agir de forma ali muito pensada, tá? Aqui a carta do cão, eu vejo ali tendo que obedecer, tendo que aprender ali a lidar com algumas questões que vão ser exigidas, tá certo? Então aqui, esses documentos aí que muita gente pode estar recebendo, esses documentos podem ser coisas que a gente costuma receber mesmo, né? No início do ano, por exemplo, tem a questão aí do IPTU, que traz um desgaste aí, um prejuízo pra muita gente. Então, tudo isso, toda essa energia sai aqui no baralho, tá bom? Então, como eu falei, muitas pessoas aí podem receber, tá? Alguns papéis, documentos que vão trazer, vão necessitar, vão fazer com que as pessoas se movimentem, tá bom? Então, já fiquem aí preparados porque, como eu falei, são papéis, coisas ali que vão necessitar. Vão trazer coisas boas também, tá? Porque aqui vem trazendo, na carta das estrelas, vem falando de coisas boas também, tá certo? Coisas que a gente admira, coisas que a gente espera que aconteça, que são coisas boas também, tá? Não são só coisas ruins. Pra algumas pessoas, o que elas vão receber pode ser a solução dos problemas delas, tá bom? Vejo isso aqui também. E vamos lá, março, abril agora. Vamos para abril. Mentalizando aqui o que vai acontecer em abril. Energia geral. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puxei 7 cartas, mais uma vez, para a energia de abril. Bom, pessoal, aqui saíram cartas, outras cartas aí com energias bem diferentes, tá? Cobra, chicote, homem, sol, livros, criança e nuvem. Olá, olá, boa tarde pra quem tá chegando. Bom, pessoal, a energia geral, tá? A energia geral aí eu vejo pra abril, né? Vem trazendo aí também muitas discussões, vem trazendo discussões, tá? Brigas. Vejo ali também traições. Então, algumas traições aí vão vir à tona, tá? Pra abril. Então, aí pode acontecer algumas coisas aí meio... Que podem assustar a gente, né? A nível nacional, porque a cobra mais o chicote aí vem falando de traições, de brigas, tá? Coisas aí que vão trazer... Algumas, eu vejo assim, não vai trazer tanto prejuízo, mas vejo ali algumas instabilidades, sim, acontecendo, tá bom? Olá, olá, pessoal do TikTok. Eu não tô fazendo live de perguntas e respostas, tá certo? Eu tô fazendo live de previsão aí para o Brasil. Eu não vou fazer perguntas e respostas hoje. Quem quiser ter essas perguntinhas respondidas, entre em contato pelo meu perfil lá. Lá tem a parte, né, ligar, tá bom? Aí vocês entrem em contato comigo. Bom, o que mais? Aqui vem trazendo a figura de um homem que eu interpreto como sendo presidente, tá? O próximo presidente que vai vir aí, né? Alguém de importância. Vejo assim, trazendo ideias, vejo assim, conhecimentos. Vejo ali mostrando o carinho, cuidado, o que me vem, tá? De interpretação aí, de intuição também. E aqui mostrando coisas que talvez estavam já para acontecer, mas que aí ele trouxe para esse momento, esperou para esse momento, né? E mostrou aí as cartas que ele tinha na manga, tá bom? Então vejo aí chegando como se fossem soluções, né? Mostrando assim, olha, temos uma solução aí para o que está acontecendo, tá? Então vejo assim, essa solução sendo trazida ali de forma muito sábia, né? De forma ali cautelosa também, vejo com respaldo científico, tá? Trazendo ali realmente soluções tomadas com sabedoria, né? Vejo assim também novos projetos surgindo, tá? Em abril, novos projetos aí vão ser anunciados. Só que eu vejo que esses projetos não vão para frente, tá? Vão dar uma parada, porque a carta das nuvens vem falando disso, tá? Vejo ali alguns projetos que vão parecer que vai, nossa, salvar a humanidade. Mas esses projetos eles não vão conseguir aí ir para frente, tá certo? Então, o que eu vejo aí são discussões, como eu falei, brigas, questões ali intensas. Os ânimos aí vão estar bem a flor da pele em abril, tá? A nível aí do Brasil. Soluções aí podendo ser trazidas, mas algumas questões elas não vão para frente, tá bom? Vejo ali alguns projetos não indo para frente mesmo, enfim. E agora, depois de abril, vamos para maio. Bora para maio. Olá, olá, boa tarde. Vamos para maio. O que vai acontecer em maio no Brasil? Para quem está chegando, pessoal, eu não estou fazendo perguntas e respostas, tá? Eu estou falando o que vai acontecer a nível nacional. Tá certo? Então, bora lá agora. Maio. Vamos ver o que vai acontecer em maio no Brasil. Hoje está sendo o primeiro dia do evento Bota Fora, que é um evento online. Então, eu vou aparecer aqui várias vezes para trazer para vocês previsões para os signos. Hoje a gente vai ter também sobre astrologia, a regência da lua em 2023. É bem legal vocês conferirem isso para saber, porque isso envolve, interfere no nosso comportamento, interfere na nossa rotina, tá bom? Então, fiquem aí por dentro. Não vai ser transmitido no TikTok, vai ser transmitido só no IG. O que eu posso fazer é baixar lá e talvez postar a foto aqui, é, postar a parte do vídeo aqui. Bora lá. Maio. Energia geral. E as principais tendências. Sete cartas. Sete cartas. Começando aqui. Carta da lua. Lua. Casa. Sol, mais uma vez. Peis, peixes, cavaleiro, chicote e âncora, tá? Bom, o que que é, Carol? O que que você interpreta aí, né, de energia a nível nacional? Bom, a lua mais a casa, né, eu vejo aí como questões ocultas, questões ali escondidas, tá? Que vão gerar, assim, vamos pensar assim, coisas ali acontecendo pra poder acobertar, ocultar coisas por detrás dos vestidores. Vamos dizer assim, tá? Então, pode ser aí que as pessoas comecem a suspeitar disso, começa a rolar aí muito burburinho nas redes, nas redes sociais, sobre aí coisas escondidas, tá? Coisas aí por detrás dos bastidores e vejo ali, né, projetos, tá? Vejo ali as pessoas se mantendo, as pessoas que estão por trás disso se mantendo, né, firme e forte, negando até a morte. Não, não tem nada a ver, não, não tem, né, tá tudo muito certo, não tem nada a ver não, tá? Então, vejo isso aí, né, o pessoal tentando burlar as coisas pra que as pessoas não desconfiem do que está acontecendo. E isso tem a ver, tá, gente, com questão financeira, porque, olha só, o sol, o sol, peixes e cavaleiro vem mostrando dinheiro, então vem mostrando aí roubo, tá? Vai estourar aí provavelmente alguma bomba de roubo, né? De lavagem de dinheiro, coisas assim, pra maio. Então, anotem aí, porque eu não assisto o jornal, então eu vou procurar ficar de olho aí, vou salvar também, né, a live no IG, vai ficar salvo, tá? E depois vocês vão me falando conforme vai acontecendo, tá certo? Então, vejo ali, tá, aparecendo, vejo assim, dinheiro também, tá, ajudando aí algumas pessoas. Pode ser que liberem muitos empréstimos, carta de crédito pras pessoas, tá, vejo ali dinheiro acontecendo, tá, vejo dinheiro soltando aí. Então, vem falando com essa questão aqui, tá, da lua, né, mais a casa, né, que vem falando do que? Trazendo estabilidade pras pessoas também. Tem, sim, algumas questões aí por detrás, tá bom? Mas eu vejo também que vai trazer aí estabilidade pras muitas pessoas. Oi, pessoal, aqui eu tô fazendo hoje é o Bota Fora, né, tô só trazendo aí pra quem tá entrando agora, é o Bota Fora. É uma tiragem pro Brasil, eu tô trazendo as energias de maio, não tô fazendo, respondendo perguntas e respostas, tá bom? Eu tô trazendo aí tiragens para o Brasil. E é isso, pessoal, vem mostrando também, tá, estabilidade que com esses empréstimos aí, benefícios, auxílios, as pessoas vão ter aí estabilidade, maior estabilidade aí em maio, tá vendo? Gente que tá, que vai passar aí perrengue, né, passou aí fevereiro, fevereiro mostrou aí uma certa instabilidade, alguns probleminhas, é, em maio a solução aí vai dar certo. O mês anterior, abril, mostrou que alguns projetos podem surgir, mostrando, olha, a solução está aqui, mas as coisas não vão dar muito certo, pode ter aí alguns empecilhos, tá certo? Mas em maio, é, vem mostrando uma ajuda, tá bom? Vejo ali que as pessoas que forem espertas, as pessoas que tiverem sabedoria ali, que tiverem, é, coragem, principalmente porque o Cavaleiro vem trazendo essa energia da coragem, né, as pessoas que tiverem coragem, elas vão conseguir se estabilizar, né, o mundo é de quem arrisca. Então, quem quiser aí se arriscar, e no mês de maio, pelo que for oferecido a nível nacional, vai conseguir ter uma estabilidade, tá bom? Então, a estabilidade vai chegar aí pra muita gente em maio. E vamos para junho agora, por fim, vamos chegar em junho. Vamos ver aí o que a espiritualidade tem a dizer sobre junho. A espiritualidade tem a dizer sobre junho. Parece que eu não tô embaralhando as cartas, mas eu tô, tá, pessoal? Mais uma vez ali na Energia Geral saiu a carta da casa, tá? Olha só, por ter saído a carta dos livros, mais a carta da casa, eu vejo mais como questões aí do Ministério da Educação, tá bom? Vejo mais questões aí de educação, o foco ficando na educação. Quando saiu a lua mais a casa, também pode ter a ver com o Ministério ali da mulher, né, que vai voltar à ativa, então também pode ter a ver com o Ministério da Mulher, tá? Questões ali voltando, trazendo soluções aí pra algumas mulheres. Bom, aqui embaixo saiu a raposa, saiu criança, pássaros, âncora e também cão. Então, o que que eu vejo ali, né, que pode acontecer em junho também, tá? Vejo assim algumas questões, pessoas, aqui me veem mais pessoas também, tá? Vejo ali, podem ser aí que sejam também políticos, pessoas ali bancando muito espertinho, inocente, sabe? É, tentando ali, né, enganar o povo, ludibriar as pessoas, né, fingir ali que é boa pessoa, tá? Isso chegando ali, né, sendo passado ali pra muitas pessoas. E a verdade é que essa pessoa, ela tá tentando fazer algo, tá? Ela tá tentando ludibriar aí algumas pessoas, né, pra conseguir o que ela deseja, tá? Então, aqui vem mostrando aí que pode aparecer uma figura de uma pessoa, né? Vejo ali uma pessoa até mais nova, tá? Não ali tão velha como costuma ser ali os, em geral, as pessoas, os políticos ali, né? Vejo que pode ser uma faixa etária um pouco menor do que o que costuma aparecer. E essa pessoa ali mostrando, né, que ela tem grandes projetos, que tem sabedoria, que pode ajudar ali as pessoas, etc e tal. E, na verdade, as pessoas vão comprar essa ideia, tá? O pior de tudo é isso, que vem mostrando aqui essa ideia sendo passada ali pra todo mundo. As pessoas acreditando em tudo. E não, é verdade mesmo. Essa pessoa é desse jeito, é muito boa. O projeto é bom, os planos dela são bons. Mas, na verdade, ela vai surgir num momento de possível fragilidade, tá? Das pessoas. Então, num possível aí momento em que o Brasil vai estar passando por algum tipo de... Alguma notícia que vai trazer crise, instabilidade pra gente. Essa pessoa, essa figura, pode surgir trazendo ali uma possível solução, tá? Que vai ser comprada por muitas pessoas. Então, essa solução ali, ela vai trazer, de uma certa forma, tranquilidade a nível emocional, tá bom? Vejo trazendo ali tranquilidade a nível emocional. E também atraindo muitos seguidores, né? A carta do cão vem falando disso, tá bom? Vejo ali muitas pessoas se deixando levar por essas promessas, tá? Então, aqui vem mostrando revelações. A carta do livro vem falando, é um livro aberto. Vem trazendo aí revelações. Vem trazendo questões ali que provavelmente estavam ocultas. que poucas pessoas tinham acesso, enfim, tá? Vem trazendo realmente ali uma... E aqui vem trazendo a mídia, né? Mostrando isso, tá? Porque aqui também pode trazer aí casos de comunicação, tá certo? Então, eu vejo ali um escândalo surgindo, um possível escândalo. Alguém trazendo ali uma possível solução. Olha, gente, eu sou bonzinho, bonzinha, posso te ajudar. E as pessoas comprando essa ideia aí, fuchicando, indo, né? Passando aí por todo o Brasil. E as pessoas realmente, de fato, comprando essa ideia, tá? E essa pessoa atraindo aí muitos seguidores, tá bom? É isso. O que mais que eu posso trazer aí pra vocês para junho? Vejo assim também as pessoas precisando ali ficar esperto, tá? Em relação aos filhos, né? Vejo muita gente ali bem esperta, tomando cuidado, tá? Em relação às crianças. Vem falando também aí de... Outras pessoas sendo talvez aí expostas pela mídia, né? Trazendo uma certa ali exposição que pode confirmar muita coisa, tá? Que vem falando isso também, né? Vejo que pode ser um mês muito bom, tá? Pra... Um mês muito bom e um mês muito ruim também. Ao mesmo tempo, depende da pessoa. Pra você poder ficar famoso. Pra quem aí trabalha com marketing digital, né? Pra quem trabalha como influencer, né? Vejo que vai ser um mês aí que quem souber se colocar pode conseguir ficar famoso, tá? Pra quem vem trazendo isso também. Vejo que vai ser um mês ali propício pra quem deseja atrair. Aqui vem trazendo essa energia. A energia do cão é uma energia que eu vejo também muito boa para amizades. Você pode falar, nossa, mas amizade sim, porque vem trazendo aí a energia. Vem trazendo o mês de férias, tá? Então, é puxado também esse tipo de energia. E eu vejo como um mês muito propício ali pra quem deseja fazer novos amigos, tá? Pra quem deseja ampliar o seu círculo de amizades, certo? Como eu falei pra vocês, as cartas eu tirei para os próximos seis meses para o Brasil. Então, agora a gente já chegou no final do sexto mês, tá certo? Agora sim, eu consigo abrir. Eu vou responder cinco pessoas somente, tá bom? Vou responder aqui com as cartas. Quem quiser ser respondido vai ser por PX, tá certo, pessoal? Quem sabe aí o que é PX, né? Eu vou encerrar aqui pelo Insta e vou ficar só no tique. Vou ficar só aqui com vocês. Eu vou responder as pessoas, mas será por PX somente. Então, quem quiser ter a sua pergunta respondida, tá bom? A chave, o valor é sete, tá? O valor é sete e a chave tá ali no meu perfil. Então, pra quem quiser, né? O Daniel, a Marta, eu posso... Eu vou responder vocês cinco pessoas por PX, tá bom, pessoal? Eu vou responder com as cartas e quem quiser também, eu posso estar respondendo com o fogo, que é a piromancia. Então, bora lá. Quem quer ser respondido? Quem quiser ser respondido, respondida, tô respondendo aí por PX. A chave tá lá no meu perfil, no início. E aí aparece aqui pra mim, se vocês quiserem mandar a pergunta. Aí cai direto aqui, tá bom? Veio aqui uma, que eu acho que ela deve tá aqui na live, né, Raquel? Então, pessoal, mandem o comprovante, tá bom? Tá bom? Marta, Marta, eu tô respondendo por PX, o valor é sete, tá, pessoal? O valor é sete, eu consigo responder aí cinco pessoas. Lá no meu perfil tem escrito ligar. E aquela... Lá é a chave, tá bom? Se vocês quiserem mandar a pergunta de vocês por lá. Olá, 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 boa tarde. Olá, bom dia, boa tarde. Pra quem quiser aí ser respondido, eu tô respondendo com as cartas e com a vela, que é a piromancia, através do PX, tá bom? Maria, eu tô trabalhando com Maria, Francisca, eu estou trabalhando com o PX, tá, pessoal? Hoje o patrocínio da live é por PX, tá bom? O valor é sete. Então, vou esperar aí o pessoal que tá interessado em responder as perguntas. Hoje o patrocínio pessoal da live é por PX, tá bom? A chave tá lá no início do perfil. Enquanto aí o pessoal se organiza, eu vou pegar a vela. Quem quiser ser respondido pela... Quem quiser ser respondido pela vela, é só falar. Tem a piromancia e tem a cartomancia, tá bom? Tem as duas opções. A piromancia é a chama da vela, que também é um oráculo, né? É o oráculo do fogo. Olá, olá, Daniela, Daniela Oliveira, olá de Toronto. Sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos, pessoal. Mais alguém vai querer ser atendido? Quem quiser ser atendido, pessoal, e não quiser que a pergunta seja respondida ou não quiser fazer a pergunta por aqui, pode fazer a pergunta pelo particular também, tá? Não tem problema. Fiquem à vontade. Mais alguém? Alguém vai querer ser respondido? Quem quiser ser respondido, tenha a chance agora, hein? Que daqui a pouquinho eu já vou... Já vai encerrar a live, tá bom? Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Pra quem não me conhece, né? Muita gente aqui não me conhece, não é meu seguidor. Eu sou oraculista já faz uns quatro anos e eu trabalho com mais de um oráculo, né? Eu não trabalho só com as cartas, eu trabalho com a piromancia, hidromancia e cristalomancia. Então, três oráculos aí. Além das cartas, eu também sou terapeuta holística, trabalho com mesá de ônibus, radiestesia. E hoje é o início do Bota Fora, que é um evento místico, um evento que vai ter astrologia, magia e radiestesia. Pra quem tá procurando desbloquear a vida amorosa, tá? Que tiver com problemas aí de relacionamento e também vida financeira, eu vou dar um workshop super legal. Vocês vão aprender a trabalhar as energias de vocês na radiestesia. Eu vou ensinar como que vocês fazem. Eu vou ensinar banhos energéticos, tá bom? Vou ensinar como que vocês podem montar um altar pro povo cigano do clã dourado. Pra poder conseguir ali dinheiro, cliente. E pra parte amorosa, eu vou ensinar vocês a montar um altar bem simples. Pra as pombogiras, pra vocês conseguirem ali trabalhar essa energia da autoestima, do amor próprio. E também a atração. Então, quem tiver interesse, me manda mensagem. Pra poder eu colocar vocês lá no grupo. Eu vou explicar direitinho como que funciona. Esse workshop vai ser online, tá bom? Vai ser online no dia 10. No próximo domingo. O workshop da vida amorosa vai ser de manhã, das 9h30 até o meio-dia. Eu coloquei esse tempo aí. Pra poder a gente ter um bate-papo depois, né? Um feedback. E na parte da tarde vai ser da vida financeira, tá bom? Pessoal, bom, vamos lá. Responde, eu sou média de incorporação? Então, eu tô respondendo as perguntas por PX, tá bom? Tô respondendo as perguntas por PX. O valor é 7, tá? Que é bem aí abaixo do que eu faço, né? Eu cobro 15, 1 pergunta, 12 a partir de 2 e 10 a partir de 3. Então, aqui pro Bota Fora eu tô fazendo o valor de 7. Quem quiser ter a sua pergunta respondida. Eu não respondo só sim ou não. Eu trago ali informações mais detalhadas. Quem quiser ter a sua pergunta respondida é só fazer o PX, tá bom? Tem alguém que queira participar das perguntas e respostas. Hoje eu não vou atender free. Hoje é por PX mesmo. Olá, olá. Ricardo, as perguntas hoje eu tô respondendo por PX, tá bom? Ricardo e Flávia. Flávia Nascimento, né? Tô respondendo por PX, tá bom? O valor é 7. A chave tá lá no meu perfil. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, olá. Bom, pessoal, eu vou encerrando, então, a live. Quem quiser ter a sua pergunta respondida no privado, entre em contato comigo, tá? Lá no meu perfil tem o número, tá bom? Então, quem quiser, entre em contato comigo por lá, tá certo? Um beijo pra vocês. E essa semana ainda tem mais eventos aí do Bota Fora, tá bom? Um beijo. Um beijo.